Chuvas no Ceará! Olá amigos! Vídeo especial para os nossos amigos cearenses aqui no Ceará. Estou aqui em Fortaleza e nossos amigos do Ceará sempre interagem conosco. Como será o inverno no Ceará em 2024? 2025? Antes eu gostaria de mostrar o mapa do estado, as principais cidades. Por que eu estou mostrando isso? Porque às vezes nós mostramos, digamos, vai chover no noroeste do Ceará e às vezes a pessoa mora nessa região e não sabe o que é o noroeste. No sul, às vezes a pessoa não tem conhecimento do mapa, algumas pessoas já me pediram para mostrar. Então na região norte, noroeste, nós temos Tianguá, região de Tianguá, Itapipoca, também norte, quase central. Próximo ao norte, o Canidé, Fortaleza e Aracati, aqui no nordeste do Ceará. Lembrando, norte, sul, oeste, leste, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. No sul, nós temos Iguatú e Crato, as regiões. No leste, Jaguaribe. No centro do Ceará, Quixadá. No oeste, no centro-oeste, vamos dizer, do Ceará, nós temos Crateus. Mais acima, São Benedito. Sobral, próximo ao noroeste do Ceará. Canidé também é a próxima Fortaleza. Vamos lá. Mês de outubro. Então a previsão, nesse momento, está dando para o mês de outubro. Já teremos chuvas no sul do Ceará, só que um pouquinho abaixo da média. Estou em 10 milímetros abaixo da média histórica no sul e no sudoeste do Ceará. Mês de outubro. Novembro. Temos chuvas, mas um pouco abaixo da média, bem no sudoeste do Ceará, chegando até 40 milímetros abaixo da média histórica, o norte. É, chove pouco nesse período, mas normalidade, quanto mais se desce para o sul, há uma redução da chuva. Mas já teremos chuva, claro, em novembro é tempo de chuva, só com a tendência de redução em direção ao sudoeste e sul do Ceará. Dezembro. Temos chuvas, mas temos bastante redução de chuvas na parte oeste e sul, não, sudoeste especialmente, até próximo de 100 milímetros abaixo da média histórica. Parte norte, com chuvas, mas também abaixo em torno de 40 milímetros. Por enquanto, dezembro, um pouco difícil. Janeiro, nós já temos chuvas com normalidade na região de Jaguaribe, no sudeste do Ceará. O noroeste do Ceará deve ter chuva mais abaixo da média histórica, em torno de 50 até 80 milímetros abaixo da média histórica. Também alguma parte no sudoeste do Ceará. Mês de fevereiro, a redenção, Ceará com bastante chuvas, dentro da normalidade na região central de Quixadá, muita chuva, olha só, no leste, região ali do Vale do Jaguaribe, podendo chegar até 70, 80 milímetros acima da média histórica. Fevereiro, em Ceará, extremo noroeste também, até perto de 80, 100 milímetros acima da média histórica. Somente o centro dentro da normalidade, dentro da média histórica. Fevereiro muito bom para o Ceará. O mês de março, por enquanto, está dando um misto. Está dando o noroeste dentro da normalidade, O setor oeste, desculpa, o setor oeste também, dentro da normalidade. Uma perdazinha para o mês de março, em torno de 30, 40 milímetros, ali no Vale do Jaguaribe, no nordeste do Ceará. Mês de março. Abril, voltamos a ter boas chuvas acima da média histórica em todo o norte do Ceará. Fortaleza com até 100 milímetros acima da média histórica. O sudoeste, acima da média histórica, até cerca de 20, 30 milímetros. Uma pequena perda ali, próximo a Sudiararas. Próximo a Serra de São Benedito. Mês de abril de 2025. Maio, aí sim. Maio, um mês muito bom para o Ceará. Com médias acima da média histórica, até 50 milímetros no setor norte. Região central, em torno de 30, 40 milímetros acima da média histórica. O sul, extremo sul, dentro da normalidade. Mês de maio. Mês de junho. Normalidade do estado. Uma pequena perda no noroeste, podendo chegar até 10 milímetros abaixo da média histórica. Nós estamos no canal Chuvas no Nordeste. Se inscreva, comenta e compartilhe. Nós estamos sempre atualizando as nossas postagens. Quase diariamente nós fazemos vídeos. Vamos voltar então para o mês de... Só dando uma repassada. Outubro. Chove mais um pouco abaixo no sudoeste. Dez a 20 milímetros. Novembro chove. Sudoeste também perde em torno de 40 milímetros. Próximo a 50 também. Dezembro. É um mês de perdas consideráveis no oeste. Em torno de 50 milímetros. Janeiro. Melhora um pouco. Mais para o leste. O noroeste perde até 50 milímetros. Fevereiro, o melhor mês, praticamente. Todo o estado acima da média histórica. Só o centro dentro da média histórica. Março. Perdi um pouco na região do Jaguaribe. Em torno de 20, 30 milímetros. Abril. Muita chuva no norte. No sudoeste. Pequena perda. 15 milímetros na região do Açudiararas. Mês de maio. Muita chuva. Especialmente no norte e no centro. O sul dentro da normalidade. E junho, praticamente normal. Uma pequena perda no noroeste. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.